Vamos para mais uma aula? Vamos continuar falando de choque. É um colapso vascular, uma suficiência circulatória instalada com lesão tisular. Isso é choque. A definição é uma hipoperfusão sistêmica. Não é só uma hipotensão. É uma hipoperfusão do sistema. Causas gerais. Redução do débito cardíaco, redução do volume sanguíneo circulante, de forma absoluta ou relativa. Olá, patogenia, o débito cardíaco diminuído, o volume de sangue circulante diminuído, uma hipotensão, que leva a um ataque tardia e um ataque pineia, hipoperfusão sistêmica, alteração do estado de consciência, uma oligúria, dano tessidual irreversível até a morte. Os estágios não progressivo inicial, mecanismos compensatórios. Progressivo, hipoperfusão. E aí chega ao estado de ser irreversível. Temos o cardiogênico, séptico, hipovolêmico, neurogênico, anafilático. Mais importante que tem uns outros também. O cardiogênico é a incapacidade do coração bobear uma quantidade adequada de sangue para os órgãos nobres, causando queda da pressão arterial, falta de oxigênio nos tecidos e acúmulo de líquidos nos pulmões. As causas são um ataque cardíaco ou infarto agudo do miocárdio, doença das válvulas cardíacas, insuficiência ventricular direita, miocardite aguda, inflamação do músculo cardíaco, doença arterial coronariana, arritmias cardíacas e falência cardíaca. Causas do choque, ó, infarto do ventrículo, esquerdo do ventrículo direito, embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, endocardite de válvula mitral. Estão vendo aí? Olha o choque cardiogênico, ó, infarto, miocardite. Isso aí é o miocárdio. Lesões cardíacas, pericárdio, pericardite. Tá vendo aquela parte preta ao redor? Lesões cardíacas, hemopericárdio, tamponamento cardíaco, ó, a parte do sangue ao redor. Contratilidade cardíaca, diminuída. Débito cardíaco e volume sistólico, diminuído. Uma congestão pulmonar, uma perfusão tessidual sistêmica, diminuída. Perfusão diminuída da artéria coronária. Vamos agora falar de choque séptico ou bacterêmico. O choque séptico ou septicemia é uma infecção generalizada que se dá quando as bactérias, fungos ou vírus de uma infecção local chegam à corrente sanguínea, espalhando-se por todo o corpo, causando sintomas do choque. Olha lá, choque séptico. Tá vendo? Causas, infecções hospitalares, septicemia dos potros, pacientes imunodeprimidos, idade, malnutrição, cateterismo invasivo, feridas traumáticas, diabetes, cânceres hematológicos, doenças do tato geniturinário, fígado ou viabilidade, trato intestinal, antibiótico-terapia prolongada, cirurgias ou procedimentos recentes. As causas, bactérias, gente, sempre um vírus, uma infecção, muita bactéria. Olha lá, ó, que causa essa infecção que leva ao corpo todo. E ali, grã negativa ou grã positiva. Por isso que faz a cultura, para saber o antibiótico que vai ser necessário. Se ela é uma grã negativa ou se ela é uma grã positiva. Uma vasodilatação, má distribuição do volume sanguíneo, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, débito cardíaco diminuído, perfusão tessidual diminuída. Ali é no choque anafilático. E o choque polêmico pró refere à situação clínica em que há evidência de diminuição importante do volume intravascular. Em situações como distúrbio hidroeletrolítico, grave e hemorragias, a perda de 20% da polêmia é suficiente para desencadear quadro polêmico instável. Causas, volume sanguíneo diminuído, retorno, retorno venoso diminuído, volume sistólico diminuído, débito cardíaco diminuído, perfusão tessidual diminuída. E o choque neurogênico é decorrente de uma lesão medular, levando apenas a perda do tono simpático, interrompendo o estímulo vasomotor, ocasionando intensa vasodilatação periférica e, subsequente, uma diminuição do retorno venoso com queda do débito cardíaco. A quais são as causas? Lesão da medula espinhal, anestesia espinhal, lesão do sistema nervoso, efeito depressão de medicamento, uso de drogas, hipoglicemia. Tá? Etiologia é a perda do controle autonômico por lesões medulares, anestesia regional. O choque anafilático. Choque anafilático ou anafilaxia é uma reação alérgica de hipersensibilidade imediata e severa, que afeta o corpo todo. A sua manifestação mais grave é quando provoca inchaço e obstrução de vias aéreas superiores e ou hipotensão, que pode ser fatal. Olha lá. Tudo que pode ter pra quem tem alergia, pode levar um choque anafilático pra quem tem alergia. É uma simples formiga. Olha as situações. E o medo é da edema de glótio. E como é que faz pra respirar? Infarto. O infarto corresponde à área de necrose tessidual, causada por uma isquemia prolongada. Uma trombose, uma embolia, uma placa de ateroma, uma aterite, uma compressão a torções vasculares, um espasmo vascular e uma isquemia relativa pode levar a um infarto. Aterosclerose, hipertensão, tabagismo, diabetes mellitus, hipercolesterolemia genética e outras causas de hiperlipoproteinemia e a idade. Características gerais. Infarto branco. Pode se formar em qualquer órgão, porém é mais comum nos rins, baço, coração e cérebro. No tecido nervoso devido a sua riqueza em lipídios e água, a zona de necrose amolece rapidamente, tornando-se semilíquida. Causa básica. Oclusão de um ramo arterial em território desprovido de anastomoses, suficiente para manter o nível normal do suprimento sanguíneo. Causas de oclusão arterial, trombose, êmbolos e compressões. Hipóteses causais, espasmos, aumento súbito das exigências metabólicas das células dependentes, incapacidade das células captarem e utilizarem oxigênio. sinais e sintomas em minutos, entre 6 e 10 horas, após 24 horas, em torno do terceiro dia, em torno do quinto dia. Então, perdeu, infartou. Formato da cunha, ó, teve um infarto ali. Tá vendo? Ó lá, uma região também infartada no cérebro, porque a gente acha que infarto só tem no coração, né? Não é bem assim, não. Ó lá. Olha aí. Ruptura da placa, aterosclerótica, trombo coágulo da artéria, o infarto cardíaco. Ó como escurece a região. Bem abaixo, tá? Ó o baço normal, ó o infarto anêmico do baço. Perdeu. Hipoperfusão tessidual. Levou a infarto. Ó o rim, o rim normal, e o infarto anêmico do rim. Infarto vermelho. Área de necrose por coagulação, com hemorragia maciça da mesma. Pulmões apresentam a sede da maioria desses infartos. Tanto oclusões arteriais como venoses, pode produzir infartos vermelhos, trombose, tromboembólica, necrose isquêmica pequena, necrose isquêmica embólica, oclusão, circulação dupla no pulmão, fígado, sinais e sintomas, anóxia, suje, hemorragia, comodificação do sangue. No pulmão é comum focos de broncopneumonia no infarto. Vamos lá, eu dou uma olhadinha. Pulmão normal, infarto hemorrágico recente. Ó o intestino infartado. E assim, nós paramos por aqui. Bons estudos, não esqueçam de ler a apostila. E até a próxima.